Pô, quando eu fiquei sabendo, a primeira reação que eu tive, assim, é de não acreditar. Quando cai aquela ficha do tipo, caramba, eu tô representando agora um milhão de fãs da Rossecoeira, eu vou... Aí virou pra mim, você vai pro México? O que que vai ser? O que que vai ter? Os quatro amigos que estão nessa empreitada para o México nessa viagem, em cada um com a sua particularidade, sua característica. Um brinde! México, lava o win. Bem-vindo ao José Coelho Express. Tá muito foda, cara. Sabe o que foi no Brasil? Não é acreditável. Primeiro desafio. É, eu só tô ouvindo os dangers ali, ó. É, dangers, dangers. Não, dangers, explosion. Adelante. Já morreu alguém fazendo isso? Já. Um abraço, irmão. Tá mal, né? Então, eu preciso de uma pergunta. Quem tá dentro pra um shot de coelho gelado? Beba com moderação. Um abraço.